Tô aqui fazendo o paro, velho! Nossa! Ai que susto da porra! Tô aqui fazendo o paro, velho! Tô uma playzinha, vagabunda! Tô uma playzinha! Não fora sem rendal, hein? Não fora sem rendal, hein? Não fora sem rendal, hein? Dei a Elis na primeira... no primeiro hit deles. Ai, gente, o que é isso? Que bom riso! Uh, tem uma hit aqui! Tem mais hit aqui! Tô aqui do que eu pensei! Tô aqui de alguém! Ah, por que que tem cara aqui? Dá licença de sua puta! Sai, Shigichan! Hihihi! Ai, tem um lock aqui! Otário! Man, lock minha pica aqui! Ta... Hihihi, boy! Ai! Ai, isso aí... Isso já é bullying! Isso já é bullying, cara! Qual foi? Isso... Isso aí já é bullying, velho? Eu só fudio todo mundo nessa porra, cara! Eu sou muito bom nessa... Puta que pare! Eu morri! Sai! Vai! Você viu a fudidinha de lado que eu... Comi eles com... Nossa! Com arroz agora, velho! Nossa Senhora! De calma, de pé! Tum! Eu não sei o que ele vai fazer... Eu queria ir pra frente... O que é isso? E tem um top aqui também! GARIMA! Surpreise, motherfucker! Por quê?! Não! 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 Não morreram! Pegou ninguém! PEGOU! Pagabunda! Ele bate pra caralho na verdade, nessa merda! O que esse meca tentou fazer, velho? Toma, vagabunda! Ai, que deletar a porra Toma! Opa! Fala mais das minhas ulti! Fala mais das minhas ulti! Fala mais das minhas ulti! Fala aí, meu irmão! Fala mais da minhas ulti! Essa porra não dá pra ver?! O que é isso? O que é isso? Ah, que delícia foi isso. Vamos rir pra essa porra aí. Ah, vai tomar no meu cu, caramba. Ah, merda. Ah, merda. Vai torrado. Vai torrado. Eu confio em você. Ah, merda. Eu acho que eu vou, velho. Eu juro na cara. Caramba, Caetão. Eu vou, velho. Eu vou, velho. Eu vou, velho. Ai, eu já sei. Ai, eu não morre. Não, não morre não. Caramba, eu dei uns uns anos nas... Que é isso, jogo? Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, o Tof tá me expondo. Meu cu, caramba. Ah! Meu cu, caramba. Não! Ai, o Tof tá me expondo. Ai, ai. Ah! 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 Tu não vai não, tu não vai não, vagabunda, tu não vai não, vagabunda, hahaha O meu álbum voltou Que? Qual é essa? Eu fui dar o dash e morri? Essa aqui que eu quero Não quero gameplay stamp, não quero skin de fonte, não quero skin de... Essa aqui? Ou essa aqui? Mas gente, veio mesmo! Sumiu! 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 Ah, sumiu! Que calma foi essa, velho? Ah, ele fudeu, né? Ele fudeu, né? Ficou tudo se olhando como um retardado mental, velho Oh, meu Deus! Ah, 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 ah! Ninguém viu nada Ah, 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 ah! Oh, ah, ah! Help! Ah, ahw, graças! Caralho, eu tinha me abandonado Depois eles voltaram e gonza Eu não morro não, filho Caralho Que susto, velho Era da moiga, mano Não Me fodi Me beija Gostosa Nunca julguei a flor de suporte na minha vida Nunca julguei Aí, eu vou olhar pro povo do chat Vocês me fodem, caralho Então 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 Gente Gente, eu fiz uma merda Que bug, velho Caralho, velho Entrou e voltou Que bugado, né Caralho, cuzão Que bug Não Ah, desgasta Filha da puta Filha da puta Não 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 Ah Filha aí no começo a bote Depois você vai conseguir liberar Ah 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 Bora picotar, bora picotar Vai pro Gigi né, hora de picotar Seu olho fica até o pago 3, 2, 1, Brau, a 1 Ah, é bem não Vem sim Conhece aquela banda Gosto, dá um pú Gosto, dá um pú Não, mas sua mãe conhece Seu pai também Obrigado pela Gold Obrigado pelo que eu usei no rama Tu dá o dash bebê, tu dá o dash bebê, vem cá Vem cá Obrigado pelo que eu usei no top também, filho da pú Oh fuck, deu merda pra caralho Eu achei que tinha a minha Não, queria pra fazer muito bem, eu não ia ter ideia Você é f... você é fêmea Não, 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 não Não, mas sua puta isuja Urrojo Verinho Eu falso apura Ontem foi eu e os origem de madrugada Agora eu sozinho E os jogos estão sem ter suas trocas Eu falso apura Eu falso apura